Mas o tema da minha mensagem hoje é o poder da influência. Antes de eu começar a falar, eu quero perguntar aqui. Quantos motivadores nós temos hoje à noite aqui? Só isso? E os outros? Eu vou fazer mais uma vez. Quantos motivadores nós temos hoje à noite aqui? Agora melhorou. Fiquei tão feliz agora. Porque a igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja motivadora. Então nós vamos estar falando agora sobre o poder da influência. Como nós podemos também influenciar outras pessoas. Tem que existir um poder em nossas vidas. E esse poder se chama influência. Eu como cristã, eu como pastor, eu como líder, eu como mulher de Deus, preciso influenciar outras pessoas com a minha própria vida. Lá em 2 Coríntios, em capítulo 3, versículo 2 ao 3, diz assim. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Essa é uma palavra assim, pra mim, de muita grandeza. Saber que eu, eu, eu posso com a minha própria vida influenciar outras vidas. Todo cristão, ele precisa ter essa consciência. E não somente ter a consciência que você tem que ser um influenciador para outras pessoas. Que outras pessoas possam olhar pra mim, pra você e ver algo em nossas vidas. Que faz com que essas pessoas queiram, principalmente, Jesus. E tantas outras coisas que eles precisam ver em nossas vidas. O Evangelho, ele é baseado assim, gente, em influência. Eu aceito Jesus como meu salvador. E ele começa a mudar a minha vida, transformar a minha vida, tirar todas aquelas coisas que não prestam. Coisas desagradáveis. Se eu quiser. Ele vem e transforma a minha vida por completo. E depois dessa grande transformação. Com certeza, nossa vida vai influenciar outras pessoas. Não vale a pena só dizer que tem Jesus na nossa vida. Se nós não tivermos uma vida de cristão autêntico, verdadeiro. Vida transformada. Uma vida digna. De que Jesus verdadeiramente é o nosso único salvador. Nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso tudo. Então, não vai valer a pena. Porque hoje, eu principalmente, quando eu estava no mundo, eu olhava as vidas das pessoas. Eu olhava. Embora que eu não olhasse a minha vida. Os meus defeitos. Eu era santona. Eu era perfeito. Não é assim que as pessoas pensam. Ah, só o fulano tem defeito. Nossos olhos estão em cima das pessoas. E eu, quando eu estava no mundo, eu via isso. E hoje, eu em Cristo Jesus, eu costumo olhar para as pessoas e ver o tanto que aquelas pessoas têm nas suas vidas para influenciar. E é uma das coisas que eu sempre busco. Meu Deus, me dá algo novo. Meu Deus, me transforma. Meu Deus, se existe alguma coisa na minha vida que gera uma influência negativa para as pessoas, tira de mim. E gera dentro de mim algo novo para que eu possa influenciar outras pessoas. Porque, olha, irmãos, aqui está dizendo que eu e você somos cartas lidas. As pessoas leem a nossa vida. Elas não leem a vida daquelas que estão lá fora no mundo, não. Mas quando você se torna um cristão, você diz que é um cristão, tem Jesus na sua vida, você passa a ser uma pessoa observada. Todo mundo olha para você. Todo mundo sabe onde você está, onde você está andando. Então, nós como cristãos temos que ter isso na nossa vida. Sermos influenciadores. Aqui na introdução diz assim, precisamos ser fonte de inspiração para outros. Por isso, outros precisam estar sobre nossa influência. Os astrônomos, observando o comportamento peculiar do planeta Urano, descobriram que ele deveria estar sob a influência de um outro planeta. Então, eles construíram um grande telescópio. E descobriram que existia um outro planeta chamado Netuno. Você sabia que as pessoas olham para nós com um telescópio? Nossos vizinhos, o da direita, o da esquerda, o da frente, eles têm um telescópio para olhar a nossa vida. Para ver se nós realmente somos cristãos de verdade. Se o nome que nós professamos, que é o nome de Jesus, realmente tem a ver com a nossa vida. Eles olham para nós, eles querem ver mudança. Eles querem ver transformação. Muitos cristãos dizem assim, agora sim, depois que eu me tornei um cristão, todo mundo me olha. Mas é a Bíblia que fala isso. Que nós somos cartas lida. Nós não temos para onde correr. É igual as pessoas que dizem assim, ah, porque eu sou filho de pastor, filha de pastor. Todo mundo me olha, todo mundo me critica, vê meu defeito. A Bíblia manda as pessoas olharem para os filhos dos pastores. A Bíblia dá essa liberdade, sabe? Quando a palavra de Deus diz assim, que eu não posso governar a casa de Deus se eu não souber governar a minha família. Então, para mim ser um servo de Deus, um ministro de Deus, eu tenho que saber governar a minha família. E é a razão que todo mundo olha a vida dos filhos de pastores. Por quê? Porque a Bíblia dá essa liberdade para as pessoas olharem para os filhos dos pastores. E nós, tendo nossos filhos e sendo pastores, nós vamos cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso marido. Que diz que se eu não governar bem a minha casa, como é que eu vou governar a casa de Deus? E agora aqui, segundo a Coríntia, diz que eu sou carta lida. As pessoas leem a minha vida. Nós não temos para onde fugir. É a realidade da nossa vida cristã. Nós não temos que ficar com raiva de ninguém, não. Tem muita gente que fica com raiva das pessoas porque fala mal, porque critica o cristão. Se eu não estiver dando nenhuma margem para me criticar, então eu pego isso como uma perseguição, por amor a Jesus e vou levando a minha vida. Agora, se eu sou criticada por alguma coisa que eu tenho consciência que eu estou fazendo errado, eu tenho que tomar isso para a minha vida e buscar em Deus para que Deus possa me transformar. Eu quero ser um instrumento de influência, não uma influência negativa, mas uma influência positiva. Amém? Glória a Deus! O que é influência? É a força moral ou espiritual, poder ou capacidade que tem efeito sobre uma pessoa ou condição. Isso é influência. Isso é influência. Por isso que nós, como cristãos, temos que buscar todo dia, Deus, em nome de Jesus, cuida de mim, né? Pega essa parte da minha vida que não está bem, Senhor, trata, cura, tá com martela onde precisa martelar, Jesus, tu és o meu carpinteiro. Passa, Senhor, aplaina, tira aquilo que está defeituoso na minha vida, pega o serrote, Senhor, serra. É, nós não somos filhos do carpinteiro, Jesus, então ele tem toda a ferramenta para endireitar o que está torto e moldar aquilo que está defeituoso. Ele faz isso conosco. E nós só temos que abrir o nosso coração para Deus, para que ele possa nos moldar, para que nós possamos ser uma influência positiva no mundo, na vida das pessoas. A nossa igreja como trabalha, aqui também como trabalha, com a visão do MDA, formação de líderes, um líder de célula, um líder de setor, um líder de área. Meu amigo, quando você é chamado de líder, você tem que ser um líder que tem poder de influência. Porque sem o poder de influência, você não pode gerar outro líder. Eu só vou sentir vontade de ser uma líder se eu ver que o meu líder que está me cuidando, na célula, seja onde for, ele é uma pessoa cheia de influência. Eu vejo na vida dele. E se eu vejo na vida dele, então eu também quero ser igual a ele. Eu quero ser. Eu quero buscar isso para a minha vida. Isso é muito interessante. Como Jesus apresenta essa força moral que é a influência? Primeiro ele apresenta, lá em Mateus 5, 13, diz assim. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, Com o que se há de salgar? Para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra. A nossa função de cristão nessa terra é dar sabor à vida daqueles que não têm sabor. Há tantas pessoas dizendo, ah, eu quero tirar minha vida, eu quero me matar. A vida não tem sentido para mim. Eu como sal, entendo que esta pessoa não tem sabor pela vida. Eu como sal, preciso levar o sabor à vida daquela pessoa. Eu preciso ser esse sal para influenciar aquelas pessoas que estão sofrendo, desanimadas, desamparadas, não querendo mais nada com a vida. Eu sou esse sal. Você é esse sal. A igreja de Jesus é esse sal. Amados, a igreja de Jesus está aqui nessa terra para colocar sabor nessa terra. Londrina precisa ter sabor. Você precisa colocar sabor em Londrina. Amém? Você é o sal. Há muita coisa ainda para ser feita aqui nesse lugar. Há tantas pessoas para serem salvas. Há tantas cadeiras vazias hoje à noite. Cadê o sal dessa igreja? Para influenciar as pessoas para virem para Jesus. Cadê? Você é como sal da terra. Onde você chega e vê que não tem sabor. As pessoas tristes, morrendo. Desesperadas. E você chega nesse lugar e não faz nada. Então, somos para fazer isso. A Bíblia diz que onde você e eu colocar a planta dos nossos pés, ali a bênção chega junto. Por quê? Porque você é o sal. Onde não tem alegria. Agora, imagina uma coisa. Você chegar num lugar. Você detesta comida sem sabor. Aí, você chega lá para comer misericórdia. Um frango velho branco. Todo pitiu. Não foi nem lavado, nem nada. Aí, você começa a comer. O que você sente vontade de? De vomitar aquela comida. De tão ruim que é. A filha do pastor Enoque. Uma delas. Não vou dizer o nome. Ela não come peixe. Ela disse. Talvez um dia ela foi. Parece que experimenta. Nossa. Não foi. Sentiu náusea. Eu falei para ela. Com certeza esse peixe estava muito ruim. Porque como que pode? Eu falei para ela. Você vai lá para Santarém. Eu vou preparar os peixes. E você vai comer. Você vai ver como é gostoso. Assim são as pessoas. É muito ruim estar perto de alguém. Que é insosso. Sem graça. Que só fala miséria. Que só fala tristeza. Que só clama pela morte. Mas interessante. Existem muitas pessoas assim. E nós somos o sal. E vamos dar sabor à vida dessas pessoas. Esse é o poder da influência. A influência não é responsabilidade dos gentios não, minha irmã. Não é do povo lá do mundo não. É nossa. É nossa responsabilidade. Agora a outra é a luz. Lá em Mateus 5, 14 a 16 diz. É para você. É para mim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Nós somos luz. É outro foco de influência na nossa vida. Sermos luz. Levar claridade lá no meio da escuridão. Lá no meio das trevas. Eu sempre costumo falar o seguinte. Quando eu estava no mundo. Ou você também que veio do mundo e andava nas festas pela madrugada. Alguns bebendo. E vinha de lá cambaleando pelas ruas. Não tinha medo de nada. Encarava tudo. Se alguém olhava com o olho grande. Partia para cima. E fazia aquelas arruaças. Bateia no peito. Eu sou macho. Tudo bem. Aí o camarada converte. Ai, eu acho que hoje eu não vou na igreja não. Porque, ai, faltou energia. Está escuro a cidade. Ai, eu acho que hoje não vai dar para ir para a célula. Porque olha só o tempo como está. Com certeza vai arreiar uma chuva. E eu vou me molhar. Quantas vezes nós saímos. O homem principalmente que namorava. Nossa, podia chover canivete aí. E vai atrás da namorada dele. Entendeu? Se alguém mexer com a namorada dele. Ele parte para cima. Aí depois ele é um cristão. Ele vê um negócio ali. Ele corre de medo. Ainda diz assim. Não quero ir para o céu hoje, não. Deixa eu me guardar. É isso que está falando aqui. Eu sou luz e eu me escondo. Eu me escondo. Tenho medo das trevas. Eu não vou evangelizar lá naquele lugar. Porque tem muito marginal. Todo armado. Eu não vou lá. Eu não estou mandando você ir, tá? Você só faz se você realmente estiver preparado. Eu já fui morro. Lá no Rio de Janeiro. Mas eu fui sem saber que era um morro. Tinha bandido. Porque se eu soubesse. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Pastor, aqui. Quando estava lá dentro da situação. Me falaram que lá era. Eu falei misericórdia, Jesus. Agora eu já estou aqui. Então aqui eu vou ficar. E essa luz vai ter que resplandecer aqui nesse lugar. Mas nós somos luz. Não é para nós vivermos escondidos. Nem medrosos. Entendeu? Nem espírito de covardia tem que fazer parte da nossa vida. Hoje nós somos diferentes. Nem espírito de temor. Ah, tenho medo disso. Tenho medo daquilo. Quem sabe alguns que não estão hoje aqui. Que saibam qual foi a razão que não vieram para o culto hoje. Eu não sei. Talvez era. Não sei se o Corinthians estava jogando hoje. Sei lá. Nós somos a luz. Nós temos que brilhar onde tem as trevas. E lá onde está a trevas. O meu vizinho está brigando. Oh, Jesus. Orar por ele. Deixar passar, né? Aquele clima ruim. Mas ter interesse de levar a palavra de Deus. Porque nós somos luz. E nós temos que brilhar no meio das trevas. Amém? A influência que está dentro de nós. Fermento. Lá em Mateus 13, 33, diz. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher. Toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo seja levedado. Na verdade, essa parábola. Ela enfatiza o poder transformador do evangelho. Especialmente na nossa vida particular. Jesus é que ele está apontando para o nosso poder de influência através do evangelho. Eu contei aqui na conferência. Não sei porquê. Mas eu... Deu certo. Eu falei. Uma mulher que me ganhou para Jesus. Ela era analfabeta. Eu era a pior peça que existiu na face da terra. Não suportava crente. Zombava de crente. Batia a porta na cara de quem eu... Se eu ver alguém com uma bíblia na mão, eu saia com margem. Parecia que eu estava vendo o diabo na minha frente. Primeiro porque eu fui instruída da minha infância. Minha mãe, meu pai, em toda a sua ignorância, diziam que na igreja dos protestantes, que é assim que os raivosos dos cristãos falam. Na igreja dos protestantes, os protestantes ficavam tudo de bumbum para cima orando. É assim que é na igreja dos protestantes. Vocês não vão lá, não. Aí quando dá meia noite, entra um morcegão enorme. O diabo, em forma de morcego. Eles não adoram a Deus. Eles adoram o diabo. Então, minha mãe, meu pai, nos criou assim, falando isso. Entendeu? E eu cresci achando que na igreja dos crentes tinha um morcegão. E eu comecei a criar, não sei, medo, sei lá. Repudiar os cristãos. Quando eu vi alguém com uma bíblia na mão, porque aquilo era novidade. Porque ninguém vê essas coisas em outra denominação, que não é uma denominação evangélica. Pessoas andando com bíblia na rua e tudo. Quando eu via que a pessoa me olhava, e ela vem aqui atrás de mim, eu saía correndo. Eu entrava onde fosse, eu tirava e me escondia. Eu tinha isso na minha vida. Mas deixa eu te falar. Uma mulher analfabeta. Trabalhava na mesma empresa que eu trabalhava. E ela se tornou minha amiga. Gostava muito de mim. E aos poucos ela começou a falar do amor de Deus para mim. Ela era uma analfabeta. Mas ela falava um versículo atrás do outro. Olha, ao ponto de eu sentir uma doçura nas coisas que ela falava. Gente, não é fácil. Uma pessoa como eu. Ela falava, olha, porque o versículo tal, do livro tal, capítulo tal, diz isso, diz isso. Era um atrás do outro. Parecia uma metralhadora. E eu parava para ouvir e comecei a gostar. Achar bonito. Achar gostoso. Delicioso. Aí ela foi, 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 foi. Um dia ela fez um convite. Vamos na minha igreja. Aí eu fui na igreja dela. Só porque eu gostei do que ela falava. Era gostoso. Era doce como favos de mel. Sabe? O poder da influência. O poder da palavra. Nós cristãos temos que ter isso. Temos que ter o poder do evangelho. E esse poder do evangelho não é para a gente ficar guardado aqui dentro, não. Jesus, tu está guardado no meu coração. Amém. Ele está assim. Mas o evangelho não. Ele tem que sair. Nós temos que levar o evangelho. É para ele andar na nossa boca. Tem muitos cristãos que não conhecem o versículo da Bíblia. Não conhecem nem histórias direito da Bíblia. O que está faltando para nós mais ainda é ler a Bíblia. Ler a palavra. Estudar a palavra. Meditar na palavra. Porque com certeza eu e você seremos doutores na palavra. Ninguém é um bom cristão pregador porque tem um, é concursado, é um advogado, é um juiz. Já vi juiz errar português. E eu senti vontade de corrigir, mas não podia porque senão eu ia presa. Já vi isso acontecer. Amados, o poder do evangelho é para todos. A nossa função aqui nessa terra é influenciar as pessoas com a palavra de Deus. Eu fui influenciada com a palavra de Deus. Achando gostoso o que aquela mulher falava. Meu Deus, eu nunca vi tanta sabedoria. Eu não sei nada. Mas essa mulher fala com tanta clareza. Com tanta unção. Com tanta liberdade. Que palavras bonita. Tipo. Vinde a mim todos vós que está cansados e eu vos aliviarei. Aí uma vez ela disse para mim. Olha, Terezinha. Se você não nascer de novo. Diz a Bíblia no capítulo tal, versículo tal. É, era. Aí eu ficava, meu Deus. Você não vai poder nem ver o reino de Deus. Quanto mais entrar nele. Falei, vá lá, Jesus querido. Então, eu estou feia no trecho. Estou para lá de Bagdá. Longe do propósito de Deus. Então, eu fui influenciada por uma pessoa analfabeta. Perseverante, persistente, resistente. Ficou no meu pé e tal. E levava para a igreja. E, meu Jesus amado, eu converti. É minha função, é sua função. Pregar o Evangelho. Aquelas pessoas que estão cativas. Olha, gente, são tantas. Lá em Santa Aranha é uma igreja grande. Todo mundo sabe disso. Mas ainda tem muita gente. Perdida. Meu Jesus. Dá-nos, Senhor, sabedoria para ganhar aquele povo. Todo domingo converte, gente. Mas ainda tem muita gente para cegar. Para ouvir o Evangelho. Para receber Jesus no coração em sessão. Compreender o novo nascimento. E deixa eu lhe falar. Pregar o Evangelho não é convidar alguém para ir na igreja, não. Pregar o Evangelho é pegar o Evangelho. É falar do amor de Deus. Fazer um convite para alguém. Vamos lá na minha igreja. Vou lhe apresentar lá. Vamos lá. É muito legal a nossa igreja. Tem reunião de jovens. A gente dança. A gente pula. Tem jogo de luz. Vamos lá, camarada. Isso é um convite. Pregar o Evangelho é outra coisa. Muito bem. Convide, traga. Depois fica no pé dele. Até ver aquela pessoa aos pés do Senhor. Amém? As cartas são lidas com o leitor sendo influenciado por elas. Assim as pessoas leem as cartas. Elas vão nos ler. Você já pegou alguma vez um livro? Ou sei lá. E você não gostou do conteúdo daquele livro? Meu Jesus, para que eu comprei isso? Que coisa? Não tem nada a ver. Não tem nem prazer de ler. Uma história sem pé, sem cabeça. Um escritor despreparado. Né? Sem visão, sem unção. Porque mesmo não sendo nem cristão, evangélico ou nascido de novo. Mas se você vai escrever um livro ou uma carta. Nossa, tem que saber influenciar. Tem que ter palavra. Eu lembro quando eu namorava com o pastor Geraldo. Aí a gente brigava muito. Que a gente não tinha Jesus. Não vão contar. Eu estou contando baixinho. Para vocês não falarem para ele. Então, a gente brigava. Aí a gente se separava. Ele ia embora e eu ficava. Aí. Às vezes ele voltava com três dias. Dizendo que vinha buscar. Qualquer coisa que ele esqueceu. Lá em casa ele ia para buscar. Era só conversa filada. Era porque ele chegava. Eu ia agradar a mulher assim. Aí ficava. Quando às vezes era eu que mandava a carta para ele. Nossa, a gente era muito boa de escrever. Nesta noite, meu amor, foi tão frio. Sentia a sua falta. E pé, pé, pé e pó, pó, pó. Meu amigo. Quando ele pegava aquela carta. O camarada se derretia totalmente. Alguém escreveu alguma carta aqui? Para alguém levanta a mão. Seja sincero. Olha aí, gente. Olha o Enoque escrevendo carta para a Helena. Te convenceu, Helena? Alguma? Convenceu? Então, ele é bom. Esse é bom. Agora, imagina. Uma carta sem sentido. O cara pega, vai te catar. Tem o que fazer. É a mesma coisa um livro. Agora, pega um livro. Pega uma carta bem escrita. Emocionante. Você está aqui lendo alguma carta de amor. Os que voltaram. Por que eles voltaram? Emocionante. Te chama a atenção. É uma história linda. Viu, gente? É uma história linda. Tem um filme que eu assisti umas três vezes. Eu me esqueço. E o vento levou. Por que eu assistia? Porque aquela mulher, ela tinha muita coisa errada, né? Escalate. Mas ela era uma mulher assim, forte. Entendeu? E aquilo me chamou muita atenção. E não tinha nada a ver. Era um filme... Um filme que tinha muita coisa ruim também. Mas aquela mulher, o jeito dela, todo errado. Mas me chamou muita atenção. E aquele filme era tão longo. Mas eu ficava tantas horas lá para me assistir. Um dia desse, eu disse para o Geraldo, procura se tem aí no Netflix. E aí o vento levou. Com vontade de novo de assistir. Entendeu? Então, eu e você temos que ser esse tipo de pessoa que vão olhar para você e dizer Nossa, eu quero ficar perto dessa pessoa. Essa pessoa é cheia de vida. É cheia de experiência. É cheia de Deus. É cheia de amor. Tem palavra na ponta da língua. Nossa! Eu vou ficar perto dela. O que é isso? Uma carta que está dando prazer para o outro ler. Para o outro ver. Para o outro querer estar perto. Agora é ficar perto de alguém para ler a vida. Nossa! Essa pregação está demorando. Nossa! Essa pastora é muito enjoada. Nossa! Essa pastora só quer ser. Quem tem prazer de estar perto de alguém assim? Ninguém. Se eu quero crescer. Se eu quero ser forte em Jesus. Se eu quero ser alguém em Cristo Jesus. Eu quero estar perto de gente boa. Que vai me influenciar. Que vai me levar para cima e não para baixo. Eu quero falar uma coisa para você. As pessoas estão nos lendo. Lendo a sua vida. Seu comportamento. jovem. Você que está na faculdade. As pessoas estão lendo você. Você é um cristão lá de verdade. Seu comportamento é de cristão. Você no seu trabalho é uma carta que inspira a outros. Que motiva a outros. É tanta coisa na vida do cristão hoje. Que a gente precisa organizar. Colocar nossa vida no eixo. Para que a gente possa ser verdadeiramente. Alguém que leva influência para outras pessoas. Eu conheci um pedreiro. Que a gente conversando em casa. Assim porque eu trabalho muito com essas coisas em casa. Pedreiro, capinteiro. Tanta coisa. Eu que me mexo, me movo em tudo isso. E ele disse assim para mim um dia. Pastora, eu aprendi uma coisa na minha vida. Com um homem que se tornou meu amigo. Que trabalhava junto com ele. Eu gostava muito de matar a hora no trabalho. Mas esse homem, ele era um cristão. Ele falou. E ele chegava no trabalho. Todo mundo dizia. Ah, eu vou sentar. O patrão não está aqui mesmo. Não vou sentar um pouco aqui. Aí ele sentava. Os outros todos sentavam. Eles viram o carro do patrão chegando lá na esquina. Todo mundo levantava e pegava na enxada. Ai, está cansado esse trabalho. Mas aquele homem. E ele matava a hora. Esse pedreiro. Aquele homem me chamou a atenção. Porque na frente do patrão. Porque na frente do patrão. Por trás do patrão. Ele era a mesma pessoa. Não matava a hora. Não roubava a hora do patrão. Ele era fiel ao seu patrão. E é daquele dia em diante. Algo assim me chamou a atenção. Que eu era um ladrão. Eu era um ladrão. Eu roubava a hora do meu patrão. Eu não era fiel ao meu patrão. E a partir dali. Mesmo eu não sendo cristão. Pastora. Eu decidi na minha vida. Como homem. Ser um homem de caráter. Olha só. Eu queria ter caráter de homem. Homem sério. Homem honesto. Fiel. Sabe? E a partir dali nunca mais. Eu aprendi com aquele homem. E ele era um cristão. Agora imagina só. Essa carta. No meio de tanta gente cruel. Roubador de hora dos patrões. Falando mal do patrão. E somente aquele homem lá. Mas ele era uma carta. Que estava sendo lida naquele lugar. A nossa vida, gente, é lida. Não tem brecha. Nós escolhemos servir a Deus. Nós escolhemos ser filhos de Deus. E filhos de Deus. Tem que ter uma vida parecida com a dele. Amém? Algumas cartas tem pouco conteúdo. Algumas tem muito conteúdo. Algumas não tem nada. Eu acredito que a minha carta que eu mandava para o Geraldo. Tinha muito conteúdo. Tinha muita coisa. Nossa, um dia eu perguntei para ele. Por que você votou isso? Também, poxa. Que aguento uma carta daquela. Né, pastor Enoque? Presta atenção, hein? Algumas cartas tem pouco conteúdo. Cristo viveu uma vida abundante. Ele andou fazendo o bem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O qual andou fazendo o bem e curando a todos. Oprimido do diabo porque Deus era com ele. Da mesma forma como ele andou. Nós temos que andar. Primeiro porque somos o sal da terra. Segundo porque somos a luz do mundo. Terceiro porque nós somos o fermento de Deus. na terra. Porque nós somos carta lida. As pessoas estão nos lendo, estão nos vendo. As cartas podem também ser manchadas. A minha, quando ia para o Geraldo, ia toda manchada. Porque eu fazia chorando. E tanto amor por aquele homem. Ai, gente. O mundo faz cada coisa com a gente. Hoje eu não choraria por ninguém mais. Só por Jesus. Mas, meu Jesus amado. Mas essa mancha que está se falando aqui. É manchas na nossa vida. Mancha de pecado. Mancha de mal conduta. Mancha na nossa vida moral. Caráter deformado. Onde as pessoas olham para a nossa vida e apontam. Ah, fulano, fulano. A gente vê isso. Em todo lugar que chega. Nossa. Nossa, esse cara aqui diz que é crente. Essa mulher diz que é crente. Mas deve para todo mundo. Não paga, engana. Carta manchada. Esse camarada aqui diz que é cristão. Mas roda, roda. E está dando uns amassos na mulher que não é dele. Carta manchada. Fulano aqui diz que é cristão. Mas tem um gatinho lá na casa dele. Na energia. Tem alguém que tem gatinho em casa? Você sabe o que é gatinho? O que é gatinho? Não é aquele que faz miau. Miau. Não. É aquele negócio que coloca na energia. Na luz. Na casa. Para roubar a energia. Para você não pagar muito. Carta manchada. Compra, não paga. Engana as pessoas. Carta manchada. Nós não temos nenhum poder de influência. Porque as pessoas olham para a gente. Nossa, que negócio é esse? Falando isso, ensinando isso. Que nada, não faz nada disso. Conheço, sei muito bem. Ensino para outra mulher ser paciente. Mas eu não sou. Não tenho poder de influência. Ensino para os pais cuidarem bem dos filhos. Mas eu não cuido. Meus filhos estão todos dando problema. Estão todos se desviando. Fazendo coisas que não devem. Falo para as pessoas que na casa de Deus é lugar de reverência. Mas meus filhos estão lá fora. Estão se batendo. Estão se beliscando com o outro. Não está prestando atenção na palavra. Gente, é tanta coisa que se nós como cristãos fossemos colocar no lápis meu Deus do céu. Não tinha papel para para tanta coisa. Que nós precisamos observar na nossa vida. E cuidar. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos cuidar. Nós podemos ver isso. E podemos melhorar. E quando nós melhoramos nós vamos amadurecendo, vamos crescendo. E vamos tomando forma de homem e de mulher de Deus. De caráter. É verdade. Erros que podem matar nosso poder de influência. Primeiro, usar poder inexistente. apostar no nome de alguém poderoso. Resolver algo usando o nome do líder maior. Você será bem sucedido por tempo limitado. Até o outro perceber e então ele anular o que ele achava de você. Por exemplo, eu sou um líder. Inclusive, eu dei uma palavra no nosso Tadeu lá em Santarém. Por quê? Às vezes dentro da igreja tem pessoas que não vão muito com a cara do pastor da igreja. acham o pastor da igreja arrogante, brabo, exigente, mandão. Acham que o pastor é uma pessoa que não compreende ninguém, que não é sensível. Por quê? Nós, na Santarém, a gente tem muitos, 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 muitos líderes. De célula, setor, área, distrito e rede. São muitos. Mas muitas vezes, alguns líderes, não sei por quê, não sei se é por medo, não sei se ainda falta maturidade, não sei o que é. Mas quando vai resolver alguma coisa lá na sua área, no seu setor, sei lá, aí, olha, eu estou falando isso para vocês aqui por causa da liderança. Entendeu? Qualquer coisa, olha, é a liderança. Vocês vão aqui, perto, para a gente fazer tal coisa assim, é a liderança. Quem é a liderança da igreja? O pastor principal. Ninguém olha para outro líder. É o pastor principal. Então, às vezes, membros dentro da igreja começam a olhar aquele pastor como um homem diferente. porque tudo o nome dele é envolvido. Não é diferente lá em Santa Aranha. Ultimamente, eu descobri algumas coisas lá e eu preparei uma mensagem e levei para o Tadel, onde estão todos os líderes. Pessoas que tinham raiva de mim, do meu marido. Por quê? Porque outros líderes usam o nosso nome sem a gente mandar, sem a gente dizer o que é para a pessoa fazer aquilo. Quer dizer, é isso aqui, usar poder inexistente. Eu, como líder, só vou ser reconhecido como líder se eu usar a minha liderança. Eu sou líder, eu vou assumir. E todos vão ver que eu sou um líder de verdade. Eu não vou resolver nada na minha célula, não vou resolver nada no meu setor usando o nome da liderança. Eu vou usar o meu nome. Sabe por quê? Cedo ou tarde, quando você usa muito o nome do outro líder, porque você acha que aquele líder tem poder e ele tem mesmo, porque ele é o pastor da igreja, ele é o líder maior. O que é que vai acontecer? Cedo ou tarde, você vai perder o seu poder de liderança. Você vai perder. Ninguém vai acreditar em você, o seu poder de influência é zero. Como estava acontecendo em alguns casos, em Santarém. Que as pessoas vieram me procurar, falar, pastor, eu tinha uma aversão contra a senhora. Porque eu tinha vontade de chegar até você, conversar e dar um abraço. E alguém, que é influente também, falou, nem chega perto dela. A pastora é muito braba, tu não vai conseguir chegar perto dela. Misericórdia, gente. Olha, eu sou braba, mas não tanto assim. Misericórdia. E um dia essa pessoa foi para um dos nossos jejuns, junto comigo, né? Eu abri, para tudo quanto é mulher que quisesse para o jejum, podia ir. Até quem não é crente, pode ir para o jejum, para aprender a jejuar. E converter lá no jejum. E essa mulher começou a me ver no jejum, me envolvendo com todo mundo, rindo, conversando. Ela disse que eu abracei ela, eu nem conhecia ela, porque tanta gente lá. E ela foi para a casa dela, impressionada. Não, isso não é verdade da minha pastora. E eu já tinha uma versão da senhora, pastora. Por causa do que as pessoas falavam, do que essa pessoa falou para mim. Eu criei uma versão da sua pessoa. E agora, chegando perto de você, eu vi que não é nada disso. Uma coisa é você conhecer a pessoa convivendo com ela. Outra coisa é você não conhecer a pessoa porque nunca conviveu e julgar aquela pessoa. isso é um problema sério. E eu falei sobre isso lá no Tadeu. E isso é rebelião. Pecado de rebelião. Não vou me aprofundar nisso. Quem sabe, daqui a dois anos eu apareço aqui, eu dou essa mensagem para vocês. Então, eu uso o poder inexistente. Não é meu, é de outro. Mas daqui a um tempo eu sou desmascarada. O meu poder de influência, ó, zera. Eu tenho que ser um líder para influenciar outras pessoas. Encarar o outro como inimigo. Talvez competindo com você, com porfia, é melhor ver o outro como aliado e não como inimigo. A visão do MDA. Não digo que isso acontece 100%, não. Mas pode ser que aconteça alguns casos assim. de porfia, né? No trabalho do reino de Deus. Lá nós não temos isso porque isso foi muito trabalhado. Mas antigamente, não era a pastora Bernadette, era assim. O fulano da rede e tal, mas já faz muitos anos isso. Ele, que ele ficava, ele chamava assim, ó, pastor, estão roubando a minha ovelha aqui da minha célula. O fulano está convidando minha ovelha daqui para querer que ir. Não está vendo o que é da minha célula, da minha rede, do meu distrito e ele fica convidando para levar lá para dele. Gente, que coisa feia. Um líder assim, ele não tem poder de influência. Porque cedo ou tarde, ele vai perder o crédito dele. Mas líderes nossos hoje, nós temos, antigamente, não, não quero fazer encontro, eu sou da rede laranja. Às vezes não tinha aquela placa do encontro, tipo assim, seja bem-vindo a um encontro tremendo. Tinha que ter um para cada cor de rede. Se não tivesse, eles não usavam da outra rede. É. Mas nós acabamos com isso na igreja. Hoje, as redes fazem encontro junto, né, pastora Bernadette, a rede preta, junto com a vermelha, com a branca, com a amarela, com a azul. Eles mesmos vêem lá quem vai ser o supervisor geral, quem vai ser isso. Sabe, uma bênção, eu sempre bato na tecla, gente, Deus não vem buscar uma igreja separada, dividida, nem líder melhor do que o outro. Deus vem buscar um único povo. Um único povo. Se você não se unir agora, vocês vão ter uma surpresa. Entendeu? Nós vamos, todo mundo, para o mesmo lugar. se você pensa em ser um líder isolado, o seu rebanho, ninguém tocando, não existe. Rebanho é de Deus. Nós estamos aqui fazendo o trabalho de mordomo. E tem que cuidar bem. Ser zeloso, responsável. Nada de fazer o trabalho de Deus bagunçado. Tá? Tem que ser bem feito. Poder de influência. Não ser objetivo na comunicação, objetivos e prioridades devem ser bem definidos. Um líder que, influenciador, ele é bem objetivo naquilo que ele faz. Ele faz as colocações direitinho e não deixa as pessoas com dúvida. Ele leva as pessoas a tirar dúvida. É um poder de influência. Gente, não existe líder que não tem poder de influência. Um líder fraco, um líder que não sabe comunicar, que não sabe fazer uma reunião, que não sabe dar uma resposta para as perguntas. Que as pessoas sigam esse líder. Eu quero seguir o líder que tem influência. E se nós queremos ser influentes, nós vamos buscar a Deus, nós vamos ler a palavra, nós vamos conhecer a palavra, nós vamos estar em todo lugar que tem palavra, que tem ensinamento, que tem culto, que tem conferência, para que a gente possa ser aquela pessoa cheia de Deus. Cheia, cheia de Deus e influenciar outras pessoas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Empatia, zero. A falta de empatia colabora com o clima de desconfiança. Empatia é a capacidade de compreender sentimento ou reação de outra pessoa. Todo líder, todos nós, independente de sermos líderes, mas se formos cristãos, nós temos que ser aquela pessoa que sente a dor do outro, que compartilha sentimento, que ama a pessoa, que cuida da pessoa. Se ele vem chorando, você já encontra ele chorando. Seja uma pessoa agradável, conquiste as pessoas com seu poder de influência. Às vezes, o discipulado, o discípulo chega lá com o discipulador dele, aí ele diz assim, nossa, meu discipulador, por não é que deu certo, eu comprei o carro. Aí, o discipulador olha para ele assim, é mesmo, Ah, tá. Aí o discípulo, você entendeu, meu discipulador? Eu comprei o carro do meu sonho, eu estou feliz. Oh, irmão, Deus é fiel, glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique a Deus, meu irmão, porque você foi abençoado, você conseguiu aquilo que você queria. Meu Jesus amado, que influência que aquele discípulo está tendo daquele discipulador? Um discipulador apático, que não olha o sentimento do seu discípulo, que não se alegra com o discípulo, que não chora com o discípulo. Isso aí chama simpatia zero, não tem nada. Você não está nem aí. Ah, minha irmã, se ele vem chorando, você tem que chorar junto. Se ele vem gritando, você tem que gritar. Se você não sabe gritar, aprenda comigo. Eu sou campeã de gritar. Lá na pastora, eu não estou gritando muito, só hoje eu não consegui, eu estava tão rouca de manhã que eu tentei fazer e não saiu direito. Mas ela ouviu lá embaixo, ela respondeu. Falei, glória a Deus, encontrei pelo menos uma igualzinha a minha aqui. Mas eu não acordo assim, toda molenga, não, irmãos. Eu falei aqui para a mulherada. Eu quero é viver, eu quero ser feliz, eu quero influenciar outras pessoas que estão tristes, apagadas, com a minha vida. Para uns eu vou ser uma louca. principalmente os tímidos vão olhar para mim, meu Deus, essa mulher é doida, deixa eu ser doida, minha irmã. Eu sou feliz, eu sou doida mesmo porque eu amo Jesus. E aonde eu chego, todo mundo vai ver que eu sou louca por Jesus. Seja um influenciador. Amém? Eu falo muito, o nosso tempo está acabando, misericórdia. Não cuidar da própria reputação. Como cobrar a atitude dos outros quando as suas não são mais adequadas? Aqui que está o negócio. Eu cresci dentro de um lar desestruturado. Sempre via meu pai nos disciplinando, batendo com a cintureba e, né, dando as lambadas dele, gritando conosco e ele falava uma palavra. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Totalmente errado. Ele fumava, meu irmão fumou. E ele continuou dizendo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E meu irmão fumou. Ele era alcoólatra, meu irmão começou a beber. Por quê? Existia no nosso pai um poder de influência negativa. Ele fumava, ele bebia, ele brigava, ele maltratava. Então, existia um poder de influência negativo. Graças a Deus que eu me converti e não levei nada da minha casa para dentro do meu casamento. Da forma que eu fui criada na minha casa, rejeitada, maltratada, jogada fora, mandada embora de casa, eu podia muito bem ter uma família e um lá e fazer com meus filhos do mesmo jeito, mas não fiz, não. Eu até falei isso para as mulheres aqui, sobre o nosso passado, deixando para trás. Passado é passado. Tudo que não presta, a gente não tem mais que aceitar na nossa vida e nem também aceitar na vida dos nossos filhos. Temos que ter um poder de influência dentro da nossa casa. Sermos pessoas boas, maridos especiais, nada de gritaria perto dos filhos, porque existe um poder da influência. Tem alguma coisa para conversar com a esposa? Vai lá para o quarto, os dois, fecha a porta, conversa. Não é fácil, não. Quando o sangue esquenta, a tendência é querer desabar lá onde está. Mas nós somos adultos, nós somos conscientes do mal que nós podemos causar àquelas pessoas que não merecem isso, que principalmente são nossos filhos. Então, nós temos um poder de influência onde quer que seja. Ter uma boa reputação, ter um bom nome, ser alguém em quem as pessoas bota a sua confiança. Eu confio no meu pastor, eu confio no meu líder, eu confio no meu discipulador. Porque ele é um homem, é uma mulher de Deus, de boa reputação, tem um bom nome, tem zelo pelo seu nome. Isso é importante. Tudo isso vem no poder da influência. Só pedir e não oferecer nada em troca. Meu Deus, eu como um líder, eu só vou abrir a boca para pedir para os outros. Mas eu fico na minha. As pessoas, tudo faz, tudo serve. E essas pessoas não recebem uma palavra. É tão gostoso quando você pega uma cadeira, você me vê aqui ou vê o pastor Enoca, o pastor Helena em pé e de repente você pega uma cadeira e vem servir o seu pastor, a sua pastora. Põe a cadeira para eles sentarem. É tão lindo quando aquele pastor e aquela pastora diz assim, oh meu filho, oh minha filha, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Você é tão especial. Obrigado pelo seu cuidado por mim. Nossa, até eu me sentiria assim muito grande, muito especial, de muito valor. Nossa, meu pastor viu, ele me viu. Viu gente? Ele me viu, ele reconheceu aquilo que eu fiz, a minha educação, meu amor, meu cuidado. Ele viu gente, ele me viu. Aí você sai feliz como uma criancinha inocente. Mas é ralado quando você faz isso. E rala, e vai, e evangeliza para a célula crescer, para ajudar o líder. Meu Deus, eu preciso ganhar uma alma para Jesus. E é hoje, e chega lá. aí o líder só diz assim, olha, aqui nós temos um visitante, seja bem-vindo, Jesus te ama, amém? Aqui é o seu lugar, aqui é a sua igreja, a sua célula. Aí aquele que batalhou, que lutou, o líder nem perguntou assim, oh gente, mas também eu quero saber quem, quem, quem foi, quem trouxe essa pessoa, quem foi? Aí ele todo feliz, foi eu, foi eu que trouxe. Oh, mas você, meu Deus, é melhor que todos, você é muito bom, cara, você é demais, vem cá aqui, que eu dou um abraço. Na frente dos membros, aí dá um abraço nele. Nossa, que Deus te abençoe, que faça prosperar, que você tenha essa ousadia, esse amor pelas pessoas dobradas, não são dobradas na tua vida, meu irmão. É capaz daquela pessoa nem dormir à noite. Talvez é uma pessoa que nunca recebeu elogio de ninguém. Mas às vezes a tendência é só cobrar, é só cobrar, é só mandar, é só mandar. E ninguém enxerga aquela pessoa que está ali trabalhando, se esforçando para fazer o melhor, para que o outro cresça. O líder de célula faz crescer o distrito, o rede, o área, o setor. Ninguém olha quase por líder de célula. Mas eles são os mais valorosos, porque eles ralam para fazer a célula multiplicar. Amém? Eu vou pular um pouquinho aqui, tá, gente? Por causa do nosso tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o motivador. O líder motivador. O crente motivador. Quando se fala em líder, se fala em crente, em cristão motivador. aquele que tem o poder de motivar. Quem tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Isaías 61. Alguém disse que ia passar lá no telão, não passou o versículo? Isaías 61, versículo 1 a 3. Essa palavra é para você e para mim. Nós somos motivadores. Olha só. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes deu uma grinalda em verde e cinza, ou seja, vamos coroar aquelas pessoas que estão desmotivadas, colocar uma grinalda, uma coroa naquela pessoa. Como é que a gente coloca uma coroa em alguém que está desmotivado do reino, da vida, do casamento, dos filhos, de tudo? Colocando uma coroa como? Sendo um motivador sobre aquela pessoa. Não desista, meu irmão. Deus é contigo, Deus é o fia. Vou te contar uma história aqui. Havia um homem em tal lugar, assim, 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 que achava que tinha perdido tudo, mas Deus mostrou para ele que ele não perdeu, mas que ele estava ganhando, ele estava ganhando maturidade, Deus estava fazendo crescer diante das circunstâncias e quando ele estava lá no deserto, a Bíblia diz, meu irmão, aqui na escola do deserto é a escola do Senhor, irmão, não fica triste não, levanta, meu irmão, te coloca de pé. Isso é apenas um deserto que você está vivendo, Deus talvez te levou para esse deserto e lá no deserto é a escola de Deus. o que você está fazendo? Colocando uma coroa naquela pessoa, levantando aquela pessoa, gente, eu gosto muito dessa palavra motivador, motivador, a pessoa chega com você e diz, oh meu pai do céu, não sei mais o que faço, eu evangelizo, eu oro, eu jejuo, e a minha célula não cresce, e agora? Eu tenho que multiplicar, o que você vai fazer? É, irmão, o negócio está feio para o teu lado mesmo, sabia? Sei não, tu está dizendo que tu orou, tu está dizendo que tu jejuas, não tem alguma coisa errada na tua vida não, algum pecado escondido? Por que Deus não está prosperando? Isso é motivador? Não, não é motivador, o motivador ele diz assim, oh meu irmão, tu já fez tudo isso e eu nem te ajudei a fazer um jejum, eu vou te ajudar a fazer um jejum, nós dois juntos vamos jejuar, e nós vamos ver a obra de Deus se concretizar na nossa vida, eu vou contigo, meu irmão, onde tu for, eu vou contigo, não tem nada melhor se eu estou só e alguém diz, eu quero ficar com você, do teu ladinho, em todo sofrimento que você passar, eu quero passar junto com você, eu fui procurada, antes de eu vir para cá, umas, uma, duas, fez três semanas agora, por uma empresária, ela está passando por um momento difícil, ela é uma membra da nossa igreja, ela quer tomar umas decisões na vida dela, de largar toda a empresa, ela tem várias coisas que ela me passou, mas ela não está conseguindo fazer isso, e ela foi me pedir um conselho, eu disse para ela, eu não tenho no momento nenhum conselho para você, primeiro, primeiro, porque é uma coisa muito forte na sua vida, você é tantos e tantos anos, desde a juventude, você é uma empresária, é algo que está muito ligado a você, mas você quer largar, perguntei para ela, você tem condições financeiras de viver sem estar trabalhando? Tenho, você está preparada? Estou preparada, mas eu tenho medo, bom, se você tem medo, eu não sou a pessoa para lhe aconselhar e nem para lhe dar uma direção, mas vamos fazer o seguinte, falei para ela, olha só a motivação, a motivadora, preste atenção, falei para ela, olha, nós vamos tirar um jejum, eu vou ficar em jejum com você, nós duas, e no horário tal, de cinco e meia da tarde, você me liga, e nós vamos, eu vou orar com você, eu vou orar com você no final do jejum, e eu fiz isso com ela, você está entendendo? eu fiz isso com ela, e ser motivador, irmão, ninguém pode despachar uma pessoa de mãos vazias, quando alguém nos procura, é porque ela está vendo em mim, em você, oh meu Deus, a chance da vida dela, ela vem para mim, para você, porque ela olhou em você, e disse, se essa pessoa pode me ajudar, e nós temos que motivar, motivar, tudo no reino de Deus, é baseado em motivação, até a nossa própria vida, amém? motivador, vamos aqui para o outro, multiplicador, é o nível mais alto da influência, você ajuda as pessoas, que desejam ser novos, influenciadores positivos, notem que o crescimento da igreja, começou na individualidade, um pequeno grupo, formado por doze pessoas, foram influenciados por Jesus, esse grupo se tornou, quase 120, após a ascensão de Cristo, nós não temos, um modelo melhor, melhor do que Jesus, Ele foi, um dos maiores, e grandes, influenciadores, da história, multiplicadores, de discípulos, de homens, eu e você, temos essa missão, de sermos multiplicadores, multiplicadores de líderes fortes, homens e mulheres fortes, decidido, capacitado, e isso, somos nós que vamos fazer, e quando nós, nós sabemos que nós somos, influenciadores, multiplicadores, gente, motivadores, isso causa em mim, um desejo maior, de buscar a Deus, de aprender mais de Deus, de ser melhor em Deus, para que as pessoas olhem para a minha vida, e realmente sejam influenciados, entendendo? As pessoas, às vezes, chegam assim, comigo, e dizem assim, várias pessoas, hoje em dia, é comum na boca das pessoas, quando eu crescer, quero ser igual a você, você já viu essa conversa? Quando eu crescer, quero ser igual a você, por que a pessoa fala isso? Porque ela viu alguma coisa, na sua vida, que a motivou, alguma influência, positiva, você tem, e ela viu isso em você, amém? Olha, não tem nada melhor, não tem nada mais gostoso, de sermos pessoas assim, motivadoras, sabe? Pega o microfone, a igreja, para se rebolar, para mexer, para dançar, para ser feliz, para se alegrar em Deus, para ser evangelista, missionário, sabe lá por onde, gente? Eu não sei nem por onde eu já andei, eu já andei por Ribeirinho, já tive sapato de lama, nos meus pés, boto até aqui de lama, já preguei no púlpito descalço, só com lama nos pés, ai gente, é uma história maravilhosa, gostosa, já passei por tanta coisa, na minha vida, com meu marido, ele costuma dizer assim, quando a gente tinha 37 anos, agora nós já temos mais, agora nós já temos 41 anos de casado, ele dizia assim, quando nós tínhamos 37, ele dizia assim, eu tenho 37 anos de convertido, continuo com o mesmo Deus, continuo na mesma igreja, continuo sendo fiel, a minha liderança, continuo com a mesma mulher, há 37 anos, agora ele já fala diferente, há 41 anos, com a mesma mulher, 41, por que vocês ficaram tão calados, que eu fiquei até com frio agora, já passei fome nos ribeirinhos, já tive quase uma filha, na verdade, morta, foi tirada morta, do fundo do rio, e Jesus a ressuscitou, hoje ela é uma pastora ordenada, já tive quase meu corpo, e o corpo da minha filha, estraçalhado, por uma hélice, de um barco, 114, e Deus nos livrou, nos guardou, já quase morri, com toda a minha família, num rio, num barco, num lugar, que nós não sabíamos, onde nós estávamos, e Deus nos levou, para a beira do rio, então eu já vivi, muita experiência, jamais, jamais vou deixar meu Deus, porque nele está, toda a minha força, todo o meu sustento, toda a minha proteção, nele está, todo o meu refúgio, nele está, toda a minha fortaleza, as minhas forças, a minha saúde, gente, tudo está, nesse Deus, não tem um motivo, para recuar, mesmo que eu visse, alguém com alguma coisa, como meu marido, já aconteceu de um homem, ir lá com uma faca, e o homem ia matar, meu marido no púlpito, e meu marido, não sabia de nada, pregando, camarada, bem na frente dele, pastor Enoque, igual que você está aí, mas você não tem faca não, você tem um microfone, atravessado na boca, o camarada lá, meu marido pregando aqui, ninguém sabia, inocentemente, terminou o culto, o cara foi embora com a faca, passou umas semanas, ele procurou meu marido, para confessar, que ele tinha ido, para matar, ele, então, o que eu vejo nisso? A proteção de Deus, na nossa vida, eu vou largar Deus, eu vou brincar com Deus, nem pensar, meu irmão, sem dizer assim, sai daqui, vai para ali, eu vou, porque ele é, suficientemente, para mim, para a minha vida, vamos ficar em pé agora, em nome de Jesus, a sua influência, meu irmão, determina, a abrangência, da sua liderança, não é o cargo, que você ocupa, mas sim, o seu poder, de influência, que tornará, um líder, de poucos, ou de muitos, o tamanho, da tua influência, é que vai fazer, que muitos, te sigam, e queiram, estar perto de você, nós, como bons líderes, nós vamos usar, a nossa influência, para capacitar, outros líderes, pastor Enoch, vem aqui a frente, pastor Enoch, Glória a Deus, eu quero que você, agora, coloque a mão, no coração, eu creio, que ainda está, muito tempo, para o pastor Enoch, fazer muita coisa, aqui, não sei, se meu relógio, está errado, olha gente, terminei, com muito tempo, a pastora, disse que vai, até nove e meia, mas, eu quero deixar, uma palavra, sobre a tua vida, hoje, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, por que não? Você que é pai, você que é mãe, pense nisso, nós temos, um poder, de influência, em qualquer lugar, que você e eu, esteja, esse poder, de influência, vai medir, o tamanho, da sua liderança, que líder, você é, que pai, você é, que mãe, você é, qual a influência, mãe, no teu lar, na vida, das tuas filhas, as tuas filhas, ficam perto, de você, aprendendo, tudo, que você faz, e você tem, o prazer, de ensinar, de passar, para as suas filhas, tudo aquilo, que você tem, de poder, de influência, e o pai, a mesma coisa, para com os filhos, qual o seu poder, de influência, com os seus filhos, quantas vezes, você se assentou, com os seus filhos, e falou, olha, eu quero conversar, sobre um assunto, que está assim, contaminado, no mundo todo, quero conversar, hoje com você, sobre homossexualismo, sobre drogas, sobre amizades, que não levam, a Deus, qual tem sido, o seu poder, de influência, como o seu filho, te vê como pai, como sua filha, mulher, te vê, como mãe, uma mãe motivadora, uma mãe, que ensina, dentro de casa, que tem uma influência, com as filhas, com os filhos, dentro de casa, e sempre, está passando, uma influência, uma coisa boa, uma coisa gostosa, ensinando aquela filha, a ser, uma futura esposa, uma futura boa mãe, uma futura boa esposa, eu passei, a minha vida, ensinando, para minhas filhas, de tudo, que eu aprendi, na vida, eu fui passando, para minhas filhas, eu aprendi, a fazer crochê, e eu ensinei, a fazer crochê, da forma, que eu eduquei, minhas filhas, hoje, a minha filha, que é casada, e já tem dois filhos, está educando, da mesma maneira, os filhos, nós temos, um poder de influência, e é isso, que nós temos, que valer a pena, você pai, você é o sacerdote, do lar, você é autoridade, sobre seus filhos, qual é o seu poder, de influência, para que seus filhos, possam lhe obedecer, e lhe honrar, qual é o seu poder, você já tem, pela palavra de Deus, algo muito especial, você é o sacerdote, e todo sacerdote, já é determinada, a sua porção, de unção, para exercer, o sacerdotismo, no lar, você tem usado, esse poder, de influência, para fazer, o seu sacerdotismo, no lar, eu tenho andado, em muitas, muitas, muitas igrejas, pregada, em muitas, muitas igrejas, eu fico, muito triste, porque em algumas, igrejas, eu tenho, visto, ministérios, grandiosos, de homens, conhecidos, se afundando, eu estava, num lugar, não muito longe daqui, e eu fui procurada, por uma pessoa lá, não vou dizer quem é, para falar, que filhos, de pastores, de uma donação, teriam chamado, pai, e a mãe, para dizer, que eles, eram homossexuais, que a filha, tinha, desejo por mulher, e o filho, por homem, eu fico assim, me perguntando, onde está, o nosso poder, de influência, e esse poder, de influência, não está fazendo nada, na nossa família, no nosso ministério, como nós estamos, exercendo, o nosso poder, de influência, para que nossos filhos, vejam, em nós, o melhor, que eles querem, o nosso cuidado, a nossa proteção, nossos conselhos, a nossa disciplina, os nossos ensinamentos, para os nossos filhos, não podemos, nos ganhar o mundo todo, e perder a nossa família, nós temos, que nos concentrar, naquilo, que é mais eterno, para nós hoje, o reino de Deus, depois a nossa família, depois o nosso ministério, os pais, que não chamam os filhos, para conversar, para sentar, para abraçar, para dar um beijo, às vezes, não sei aqui, mas às vezes, o pai diz assim, eu vou beijar, esse marmanjão, mas olha, não tem, que negócio é esse, comigo é tudo, pá, 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 não tem negócio, de carinho, com macho, não, quantos filhos, muitas vezes, vão procurar, carinho, com outro homem, porque ele não teve, do pai, que tinha toda a autoridade, de dar aquele carinho, para o filho, quantas filhas, mulheres, vão procurar, se agarrar, com uma outra mulher, porque elas, têm desejo, de ser, acarinhada, abraçada, pela mãe, nunca recebeu isso, quantos, quantos meninos, jovens, e meninas jovens, têm vontade, de receber, uma palavra, eu te amo, mas o pai, nem a mãe, não dá, mas lá fora, o outro, vai dar, o traficante, vai dar, e eles, passam a amar, mais os de fora, do que os de casa, o poder, da influência, lá de fora, é melhor, do que a influência, de dentro de casa, eu estou falando isso, gente, por experiência, e por ver, tantas famílias, aflitas, porque a gente, só fica aflita, quando vê a desgraça, dentro da casa, enquanto isso, a gente não vê nada, tudo está, mil maravilhas, achamos que nossos filhos, não precisam de nada, não precisam de carinho, só precisam de faculdade, de escola, de se formar, e tudo mais, um carinho novo, quando se pode dar, um tênis, uma meia, uma calça, uma camisa, carinho, eles não precisam, compreensão, eles não precisam, disciplina, eles não precisam, vamos exercer, o nosso poder de influência, principalmente, dentro da nossa casa, para que nós, não possamos, chorar, de tristeza, amém, você, tem esse poder de influência, você, você tem esse poder de influência, os meus filhos, minhas filhas, casadas, minha filha, casada, ela é minha discípula, antes de eu viajar, para cá, eu não pude fazer, meu discipulado, com ela, mas, eu mandei, uma mensagem, pelo whatsapp, para ela, dizendo para ela, que era para ela, fazer a prestação, de conta dela, comigo, do, discipulado, dela, porque eu dou tarefa, para ela, ler um texto, da bíblia, pesquisar, e depois, me passar, o que Deus falou, o coração dela, eu falei, mande para mim, um áudio, tudinho, que você fez, não estou podendo estar lá, para o nosso discipulado, mas, me mande um áudio, é o poder da influência, eu quero deixar, essa palavra, para você, hoje à noite, que Deus possa, fazer algo novo, na sua vida, a partir de hoje, tem um ditado, que se diz, enquanto a vida, há esperança, o que nós não fizemos, há 20, 30, 40 anos atrás, nós podemos fazer hoje, e pela atitude, do nosso coração, e a nossa fidelidade, a Deus, e obedecer a sua palavra, Deus vai nos honrar, e vai mudar, a história da nossa vida, amém, glória a Deus, coloca a tua mão, no coração agora, vamos orar, pai, nós queremos, nessa noite, pai, profetizar, sobre essas famílias aqui, jovens, senhoras, senhoras, pai, que a tua palavra, ministrada a nós, hoje aqui, senhor, venha fazer a diferença, na nossa vida, nós reconhecemos, diante de ti, meu Deus, que o nosso poder, de influência, talvez esteja, tão pequeno, que nós, como carta, de Cristo, talvez, tenhamos, algumas manchas, talvez, o conteúdo, na nossa vida, não seja, suficiente, para influenciar, pessoas, para influenciar, nossos filhos, para influenciar, nossa casa, nossa família, pai, mas o senhor, é poderoso, o senhor, é um Deus, multiplicador, e o senhor, vai multiplicar, em nossas vidas, agora, esse poder, de influência, e ele, virá, sobrenatural, em nossas vidas, em nome, de Jesus, eu peço, Espírito Santo, de Deus, que tu, derrame, algo novo, na vida, desse marido, desse, pai, desse homem, de Deus, dessa mulher, de Deus, dessa mãe, pai, derrama, algo novo, senhor, faz, o teu querer, na vida, de cada um, pai, aqui, nessa noite, que eles, possam sair, daqui, desse lugar, consciente, que a tua palavra, ela é, vivificadora, a tua palavra, senhor, transforma, nossa vida, a tua palavra, senhor, ela, visita, nossa casa, e leva, transformação, meu Deus, aleluia, ó Deus, também, eu oro, por esse jovem, por essa jovem, senhor, que a vida, desse jovem, dessa jovem, possa ser, uma vida, com poder, de influenciar, outros jovens, a serem santos, puros, e dedicados, ao senhor, que eles, escolham, senhor, a ser jovens, puros, e santos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua vida, meu irmão, seja uma vida, de milagre, uma vida, de renovação, que as bênçãos, do céu, caia sobre ti, agora, em nome de Jesus, e que essas bênçãos, sejam bênçãos, dobradas, sobre a tua vida, em nome, de Jesus, amém, em nome de Jesus. Jesus. Amém,